Gostoso! Ó, gente, tô fazendo macarrão. Percebo gostoso, hein? Percebo longe de gostoso. Ó, tô fazendo macarrão. Ó, macarrão. O caso saiu às 5 horas da madrugada, tardinho, queimou a mão dele. Ele falou queimou a mão dele, eu tava com tanto sono, tanto sono, gente, que eu nem percebi a atenção. Tava morrendo de sono de manhã cedo, tão cansado que eu tava. Que ele falou, Bete, eu tava fazendo café, queimei a mão sem querer. Aí eu falei, ah, foi. E eu morrendo de sono, só olhei assim, divão, assim, e acabei me colocando de novo na cama, de novo. Aí me acordei, era 7 horas, eu falei, meu Deus, essa é a hora de me acordar. Aí não, aí me acordei 6 horas, fui colocar o lixo na rua. Aí depois fui colocar o lixo na rua, depois vim dormir de novo, que eu tava morrendo de sono, cansada. Aí me levantei, vim fazer a comida aqui, e ainda tô cansada, gente, nossa. Nossa, tô deitando na cama, parece sendo uma pedra, assim. Cai na cama, parece sendo uma jata, assim, sabe? Cai na cama, parece que tá tão cansada, tão cansada, que não aguenta em pé, sabe? Aí eu tô fazendo aqui almoço. Aí eu peguei, passei o pano aqui na cozinha. Vou recolocar a ração pra galinha, ainda tem que dar, ver se eu consigo dar uma limpada lá. Porque eu não consigo dar uma limpada sozinha. Eu tenho que arrumar uma tábua grande, pra separar esse do canto, assim, do lado de cá, sabe? Pegar uma tábua grande, tipo, pra poder ele ficar só de um lado só. Eu limpar do lado, aí depois colocar a tábua do outro lado, pôr eles com a vassoura, empurrar com a vassoura de volta. Quando ele empurrar, ele com a vassoura, ou com o pauzinho, mandar ele pro outro lado. Eles iam pro outro lado, né? E limpar desse lado de cá. E aí depois, colocar milho pra eles. Eu coloquei milho hoje, já coloquei arroz que sobrou de ontem, já coloquei legume também pra eles. Mas só que eu queria dar uma limpada lá hoje, que ontem não deu, e só não deu no sábado. Porque o caso conseguiu limpar comigo, eu ajudando ele. Que ele consegue entrar lá dentro, e eu não consigo entrar mais lá dentro. Antes eu conseguia entrar, eu conseguia entrar só um pouquinho. Aí eu já saio logo, não entro logo diretamente, não. E antigamente ele também ia colocar a tábua. Aí, eu tenho que arrumar uma tábua grande. Uma tábua grande assim, pra colocar assim. É partir esse de um lado. Aí quando eu tô limpando desse lado, eles estão presos comendo milho. Aí depois, eu pego a vassoura, um pauzinho, entro os joelhos pro lado de cá. Aí põe milho pro lado de cá, e limpo do outro lado. Aí dá, mas eu tenho que arrumar uma tábua. Eu pedi pra casa arrumar uma tábua grande. Uma tábua que dá pra fechar todo, assim. Até fechar todo, pra eu poder limpar. Se não, eu não consigo limpar lá. Aí tá assim, tá lá. Ontem tava chovendo, molhando. Tá uma nama danada. E tá... Tá muito sujo lá. Tem que dar uma limpada. Nem que seja só... Só mais ou menos. Quando for sábado, ele conseguir limpar tudo. Aí eu tô mais cansada. O cara quer matar dois galos. Acho que no final de semana vai matar mais dois galos. Vai ficar só as duas galinhas que põem ovo. E um galo. Vai ficar três galinhas. As três galinhas e o galo. Aí vai matar mais dois galos. Vai ficar só as três galinhas e o galo. E aí vai ficar menos serviço pra me cuidar, né? Porque... Eu dou conta, mas só que... Tem que ter a tábua, né? Tem que ter a tábua pra poder... Repartir eles de um lado. Pra eu poder limpar de um lado e limpar do outro. Senão eu não consigo limpar. E a tábua eu peguei... Coloquei aqui, tampei a tábua que eu usava neles. Tá ficando pequeno pra eles que já tão crescendo. E eu peguei, tampei o tambor. Que eu junto latinha. Pra vender. Aí o casulejo latinha pra vender. Ou com o Dudu. Ou pede pra mim ir com o Dudu. Quando ele não tem tempo. Ou ele vai lá sozinho. Aí a gente vende latinha lá no ferro velho. Aí apura um dia... Com o ferro que ele já junta. Jogar na rua, alguma coisinha. Ou latinha que ele pega na rua. A gente já junta. Quando tomou tá cheio. Aí a gente junta num saco preto. E leva lá no ferro velho e vende. Aí dá um dinheirinho. Olha, pelo menos o dinheirinho do leite. O dinheirinho dos legumes dá. Já é uma rendinha extra. Que entra dentro de casa pra poder comprar comida mais. Então, gente. Aí tô contando minha história, né? Pra vocês. Cozinha o feijão. Ó, cozinha o feijão. Ó, feijão aqui. O macarrão. E aí o café que ele fez de maldade. Deixa eu pra mim. Já tomei já um pouco. Dá pra tomar um pouco. E fritei os bifes. Fritei os bifes pra gente almoçar. Aí como tem arroz feito na geladeira. E aí comprei esses ovos ontem. Falou que os ovos tá barato. Aí eu fiz um vinaguetinho com tomate e cebola. Tô fazendo o macarrão. E o estátumático eu já abri pra fazer o macarrão. Gente, essa bacia não parece com a Maria do Recanto Sossego? Que a Alane me deu. No meio que tá vendo, não é? Ela tinha uma bacinha dessa igualzinha. Ela é idêntica com a bacinha dessa. Ela vou até aqui doar a bacinha dela pra alguém. Olha, não parece igualzinha? Mas parece. Eu fiquei olhando essa bacia e falei, Marlane tinha essa bacia igual a da Maria do Sossego. Ó, aí tem esse feijão que sobrou de ontem. Eu vou esquentar pro almoço. Tem esse arroz. Tem esse arroz que dá pra nós três. Dá pra nós três. Aí a gente vai receber visita, dá. Mas não vai receber visita, né? E quando a visita vem no almoço, eu tomo um cafezinho, um suco e sai. E antigamente não estão recebendo visita. E ainda minhas filhas. Minhas filhas não estão visitando mais eu. Nem a minha filha do lado aqui não me visita. Não dei barra aqui em casa. Ai, ai. Porque não tem tempo também, né, gente? Todo mundo ocupado. Todo mundo fazendo alguma coisa. Todo mundo na sua atividade. Todo mundo fazendo alguma coisa. Não tem tempo. Só tem tempo que me dá uma semana quando tá de folga. Ou quando pega uma folguinha de dois dias, três dias. Que aí se... 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 Aí se pelo menos... Vem visitar. Vem conversar. Ou vem dar um abraço. Dar um beijo. Sei lá. Alguma coisa assim, entendeu? Mas, por enquanto... Todo mundo ocupado. E... Tô fazendo esse macarrãozinho pra almoçar. Quem gosta aqui de macarrão aqui em casa, gente? Só eu. Parece que eu sou italiana. Que eu só gosto de macarrão. Macarrão com carne. Aqui em casa... Só eu que gosto de macarrão, Maria Elizabeth. O caso Eduardo não gosta de macarrão. E o caso não gosta de macarrão. Ele come, mas não gosta. Aí eu faço sempre macarrãozinho. Nunca deixo de fazer macarrãozinho. Dizem que macarrão engorda, né? Mas eu acho que nem me engorda, não. Porque eu não tenho o interesse de engordar, não. Eu posso comer, posso comer. Mas eu sou magra, magra assim que nem se querer. Só pele e osso. Eu não tenho o interesse de engordar, não. Graças a Deus. Aí... Tô fazendo esse macarrãozinho. E vou colocar esse tato de tomate lá, ó. Aí eu vou lá no quintal. Aí eu vou filmar pra vocês lá no quintal. Como eu filmei. Vou apagar a fogo desse macarrão. Deixar aqui um pouco. E vou lá no quintal. Vou pegar uns temperos pra temperar esse macarrão. Vou pegar uns temperos lá no quintal pra temperar a comida. Pra temperar o macarrão. Porque eu vou pegar um coentro. Pegar uma cebolinha. Pegar um coentro, pegar uma cebolinha. Uma coisa e outra, sabe? E aí eu vou deixar tampada aqui. E quando eu voltar eu cuido. Agora a tampa. Peguei a tampa desse... Desse coisa. Onde que eu coloquei? Onde que eu coloquei na geladeira? Não, na geladeira não tá, não. Aqui, gente. Some as coisas. As coisas. Some. Aí eu falo. Solonguinho, solonguinho. Se eu achar o doutor, isso por mim. Aí nem pensou eu falar. Já ia pensando no solonguinho. Aí o solonguinho já me mostrou. A tampa lá. Aqui tá a tampa. Hoje na minha vista, olha. Outro dia meu marido tava procurando. Não sei o que. Era um prego. É, não. Parafuso. Parafuso. Mas não era o parafuso que era pra colocar na sapatireira. Bem na frente dele o parafuso. E ele não achou o parafuso. Eu falei. Que é isso aqui, cara? Os parafusos. Mas não é desse daí. É o que tem broca. Aí só tinha um. Ó, dois tinham broca. Que é a broca que a gente coloca na parede, né? Mas bem na frente os parafusos. Assim. Mas se não fosse parafuso, eu ia falar. Não, não é parafuso, né? Aí o parafuso assim na frente. Mas só que não achou os parafusos que tinham as brocas. Aí comprou uns quatro parafusos. Deixa eu ver se foi quatro. Quatro parafusos pra colocar aqui. E não achou os parafusos que ele tinha guardado. Agora eu vou lá no quintal. Vou deixar isso aqui tampado. Isso aqui tampado não. Isso aqui não é geladeira. Porque não entra mosquito. Não entra mosquito e pode estragar. Deixa aqui. Quando eu voltar. Quando eu voltar, eu vou temperar o macarrão. Pegar lá uns temperos lá fora. Tá assim, gente, ó. Ainda bem que tá fazendo sozinho pra secar. E a bagunça aqui eu arrumei mais ou menos. E aqui eu vou pegar uns quentes pra temperar o macarrão. Olha a cebolinha do Beto que nasceu, ó. Isso aqui é resficlagem que a gente ajunta. Quando a gente ajuda muito, a gente põe um saco preto. E põe na rua pros pessoal levarem. Olha o meu pezinho de pitanga. Deixa eu ver o que eu pego de tempero aqui pra temperar aquele macarrão. Olha como que tá, gente. Olha a sujeira que tá. Tem que arrumar uma tábua grande. Uma tábua grande que coloque de um lado pra eu poder raspar com a enxada. Por aqui não tem tábua grande. Só tem essas tábua. Essas tábua não servem lá. Ela é muito grande demais. Tem que ser uma tábua que dê pra eles. Que dê. Uma tábua que dê. Pra dividir. Essa daqui é pequena. Olha como que tá crescendo. E pra dar uma raspada. E pra poder dar uma raspada, tem que entrar aí dentro pra dar uma raspada com a colher de pedreira. Onde que ele roda? Tem que ficar desse jeito aqui. Tá vendo aqui? Tem que ficar desse jeito aqui. Mais ou menos desse jeito. A tábua não tem. Tem que arrumar uma tábua assim. Alta aqui. Mais ou menos aqui assim, sabe? De entrar aqui dentro. Essa tábua aqui não dá, ó. Essa tábua aqui, ó. Essa tábua aqui dá só. Cadê que eu posso ir no entangelo pra eles não me picar? Ai. Choro no rosto. Ó. Tem que ser assim, gente. Tá vendo, ó? Tábua aqui. Eu deixei o peso de um lado e eu consigo limpar. Tá vendo? Assim, ó. Assim, ó. Tem que ser uma tábua assim. Pede minha mãe de arrumar umas tábua desse jeitinho, ó. Que ele fica desse lado de cá. E eu consigo limpar do lado. Ó. Gato teimoso. E rata a panela outro dia, já, já. Quinta semana, hein? Quinta semana. Vai dois pra panela. E aí eu consigo raspar assim, tá vendo, ó? Vai com a enxada. E meia teve eu não consigo filmar pra você nem raspar, não. Que eu tenho que ter força aqui pra poder raspar. Choro no rosto Me acostumar rápido Com meus pedaços Dá só umas páginas aqui. Depois, só pra almenular um pouco da cocheira. E aí, depois, no final de semana, a gente vai filmar direito. Se eu tá assistindo no final de semana e tá em casa ele consegue me ajudar. Ah, gente, vamos ficar. Tá vendo? Tem que ficar desse jeito assim, tá vendo? E quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. Até o próximo.